E desce mais uma dose que eu vou ver as ondas quebrar O primeiro do dia é o que me faz mais viajar Com a dama mais linda pra poder me acompanhar Até o pôr do sol Nossa vibe combina, nosso clima é lindo Minha felicidade é de ter comigo E na beira do mar, viajando em teu sorriso É que pensaram em mim só pra te desenhar Melhor do que eu poder imaginar Aquarela, viajo em seu olhar E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem amor É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem amor É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou E desce mais uma dose que eu vou ver as ondas quebrar O primeiro do dia é o que me faz mais viajar Com a dama mais linda pra poder me acompanhar Até o pôr do sol Nossa vibe combina, nosso clima é lindo Minha felicidade é de ter comigo E na beira do mar Viajando em teu sorriso É que pensaram em mim só pra te desenhar Melhor do que eu poder imaginar Aquarela, viajo em seu olhar E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem amor É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem amor É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou É zicafank.com Quer lançamento? Então toma Anderson Sábio e o Capela Deixando os modinhos em coma